Nós iniciamos essa edição com um caso que ocorreu nesse fim de semana em Teresina. Um torcedor é detido por injúria racial após ofender o goleiro do Ipiranga, do Rio Grande do Sul, no jogo contra o Autos. O caso chama a atenção para a discussão de combate dessa prática criminosa no futebol. Você confere os detalhes a partir de agora. Mesmo com dezenas de câmeras e microfones na direção do gramado e da arquibancada, atos racistas dentro dos estádios de futebol têm acontecido com frequência. Durante uma partida do Campeonato Brasileiro da Série C entre Autos do Piauí e Ipiranga, do Rio Grande do Sul, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, um torcedor foi detido por injúria racial. Ainda no início do primeiro tempo, o goleiro Kaique, do Ipiranga, pediu para que a partida fosse interrompida e acionou a arbitragem para relatar os atos racistas. Hoje em dia, a exposição dos casos tem sido fundamental no combate a esse tipo de violência. Após a partida, o goleiro, um membro da comissão técnica do Ipiranga e testemunhas foram até a central de flagrantes de Teresina para os procedimentos necessários. Esse advogado explica a relação dos casos de injúria racial e de racismo e fala sobre as leis direcionadas aos crimes. Nós tínhamos uma lei, uma lei 7.716 de 89, que trata sobre o racismo, e o Supremo Tribunal Federal, através do HC 154-248, ele equiparou, através de entendimento e jurisprudência, que os crimes que tratavam de injúria racial, eles eram equiparados ao racismo. O racismo, ele trata-se de algo coletivo, para um grupo de pessoas, para todos os negros, toda uma classe. A injúria racial é o íntimo, é para o indivíduo, ele ofende ao seu interior, ela individualiza a conduta para aquele sujeito. Então, essa é uma diferença entre racismo e injúria. Deste ano, a lei 14.523, é uma lei já de 2023, o presidente Luiz Inácio, ele equiparou a injúria racial ao racismo. O autor das ofensas racistas contra o goleiro Caíque ainda foi preso aqui no estádio Lindolfo Monteiro em Teresina. Ele foi preso em flagrante e solto em audiência de custódia. O homem ficará durante seis meses sem frequentar os estádios de futebol. O que nós temos que ter é uma política pública, nós temos que ter um fortalecimento social, em que o jovem, o sujeito, a população, deixe de ser machista, deixe de ser preconceituosa, em que a população possa temer, inclusive, da aplicação legal. Um aumento da pena de injúria racial, e considerando ela o racismo, você impede de um sursis processual, com base no artigo 89 da lei 9.099. O que nós temos que ter é uma conscientização social, fazer com que a população, que os indivíduos possam entender, e nós não podemos sair ofendendo ninguém. Não podemos ofender mulheres, pessoas de outros credos, e muito menos pessoas de outra cor. Em nota, o Autos repudiou e lamentou o ocorrido envolvendo o atleta Caíque. Já em nota oficial do Ipiranga, do Rio Grande do Sul, também repudiou o comportamento do torcedor e externou o apoio ao goleiro.